Amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Pra quem tá chegando aqui agora, é muito prazer. Eu sou a Luciné Nascimento. Oi, Rian. Oi, gente. Meus amores, a receita de hoje é uma pizza caseira de liquidificador. Super simples e fácil de fazer. E fica maravilhosa, viu, gente? Então, ingrediente super simples, que todos têm em casa. E em poucos minutos, você vai ter aí uma pizza maravilhosa, né, Rian? Sim. Tamanho família ainda, que é pra família inteira. Meus amores, pra dar início à nossa pizza, e primeiramente a gente vai tá aqui usando o liquidificador. Vamos adicionar aqui dois ovos inteiros. Vamos colocar uma xícara de leite. Leite tá frio, viu, gente? Temperatura ambiente, né, Rian? Sim. Vamos colocar aqui também uma colherzinha de chá de sal. Aquela colherzinha de sobremesa, né, Rian? E quatro colheres de sopa de manteiga ou margarina. Opa! Vou dar uma batidinha nesses ingredientes e volto com vocês. Sim. Então, meus amores, só dei só uma batidinha ali nesses ingredientes. A gente vai tá juntando aqui as duas xícara de farinha de trigo. Minha farinha já tem fermento, então eu não vou colocar fermento. Se a sua não tiver, coloque uma colher de chá de fermento, tá bom? Então, vou colocar diretamente as duas. Vou bater mais. Já volto pra mostrar pra vocês. Sim. Então, meus amores, tudo muito bem batidinho. Ó, faz uns dois minutinhos ali batendo. Aqui eu tenho uma forma grande. Não é forma de pizza convencional, mas qualquer forma serve, né, Rian? Então, essa é grande, né, é um tamanho família mesmo. Vamos fazer uma pizza aí. Vou despejar a minha massa, gente. Vou espalhar bem aqui. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Sim. Então, ó, meus amores, coloquei aqui na forma. É assim mesmo. A minha forma é grande, é uma só. Se for uma forma menor, né, Rian? Faz duas, porque eu já fiz essa mesma receita. Duas pizzas, né, Rian? Sim. Então, agora eu vou levar ele lá no forno. Já tá pré-aquecido ali por quinze minutinhos, tá? E vai ser de vinte a quinze minutinhos. Assim você perceber que ela tá douradinha por cima, tá? Tá ótimo, né, Rian? Sim. Então, já voltamos com vocês com as opções de recheio. Pessoal, nossa massa já está aqui pré-assada, ó, gente. Fica assim, quando estiver começando a dourar, tá no ponto, tá bom? Então, tá aqui. Agora a gente tem aqui pra vocês a opção de recheio, é claro, né? Vamos usar frango, queijo, tomate, né, Rian? Tudo que tem direito. É, é, como se diz, calabresa defumada, é totalmente opcional aí o seu recheio, tá? Você que decide o que você quer usar. A massa é básica pra qualquer recheio, né, Rian? Então, o primeiro passo, meus amores, a gente vai tá usando aqui um molho, tá? Molho de tomate, do sabor que você quiser. Tô usando o manjericão. Já tem até o pizza, né, Rian? Sim. A gente vai tá espalhando um pouco desse molho na nossa pizza, tá? Vamos colocar, espalhar bem aqui. Vou só dar uma espalhadinha pra voltar com vocês. Tem. Então, espalhei bem, ó, pessoal. Agora a gente vai colocar aqui a base, né, que é o queijo. Gente, eu gosto de usar o queijo assim, raladinho. Acho também rir demais, né, Rian? Sim. Mas você pode usar a fatia inteira se você preferir, tá? Só acho que assim até rir demais, né, Rian? Que a gente espalha. Então, eu vou espalhar bem o queijinho aqui e vou voltar com o presunto. Tem. Então, tá bom de queijo. O presunto é o mesmo processo. Eu gosto também de cortar, né, ou ralar também, né, em cubinhos. Então, aqui a gente vai colocar presunto. O recheio totalmente a gosto, como eu disse, né, Rian? Sim. Ao critério de vocês, mas é aquela coisa. Quanto mais, melhor, né, Rian? Sim. A Rian agradece. Então, ó, gente. Agora eu vou colocar um pouquinho de frango desfiado, gente. Será que vai ficar boa, hein, Rian? Nossa Senhora. Será que vai prestar essa nossa pizza? O frango desfiado, cozido, né? Ali com os temperinhos, né, básicos, né, Rian? Sim. E desfiado, né, gente? Então, eu vou colocar aqui. E já voltamos. Então, gente, tá ficando top demais, né, Rian? Um pouco de milho. Coloquei o frango, o queijo, calabresa, milho verde. Tudo muito opcional ao gosto de cada um, né, Rian? E agora, se preferir também, calabresa defumada. Nossa. Tomate e pimentão, né, Rian? Pra decorar. Então, eu vou terminar aqui pra mostrar pra vocês. Então, meus amores, tô aqui terminando, colocando tomate, pimentão, né, pra finalizar, né, Rian? Dá um toque todo especial e uma cor também, né? Porque fica maravilhosa. Então, totalmente opcional, o que você quiser, né, gente? Tem gente que não gosta de pimentão, né, Rian? É. Então, não precisa. E agora, só mesmo pra finalizar, não pode faltar o que, Rian? Orégano. Orégano, né, gente? Pizza sem orégano não é pizza, né? Não é pizza, né? Então, só joga aqui por cima um pouquinho de orégano. E agora, a gente vai levar ali ao forno novamente, somente pra derreter aqui o nosso queijo, né, Rian? Sim. E voltar com vocês, tá bom? Então, ó, 15 a 20 minutinhos novamente ali no forno. E já voltamos pra vocês verem o final, tá bom? Meus amores, pizza quentinha saindo do forno depois de 15 minutinhos, né, Rian? Porque já tava aquecido, viu, galera? Então, agora, vamos só ver aqui, né, Rian? Confere. Gente, tá quente mesmo, viu? Tá pelando aqui. Cortar aqui pra vocês verem. Vocês viram isso, né, pessoal? Super fácil, né, Rian? Super simples de fazer. E fica maravilhoso. Eu vou cortar aqui pra vocês verem, tá bom? Então é isso, meus amores. Olha isso, gente. Nossa, tá até caindo. Meu Deus. Quentinha da hora, né, Rian? Sim. Nossa pizza, massa fininha, deliciosa. Olha, gente, não fica aquela massa pesada, né, Rian? Então é isso, ó. Olha pra vocês verem. Corta até com um garfo só, né? É, com um garfo só, olha, gente. Meu Deus. Então, meus amores, maravilhosa. O cheiro tá incrível. Tá incendiando a casa também. E tá, né, Rian? É claro. Pera aí, gente. Hum, gente. Maravilhosa. Não deixa a desejar em nada pra qualquer pizza profissional, né? Ditas profissionais, né, Rian? E a coisa feita com você tem outro sabor, né, Rian? Com certeza. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Façam aí na casa de vocês. É uma pizza enorme, tamanho família. Dá pra família toda aí. E todos vão adorar, né, Rian? Com certeza. Deixe seu joinha pra fortalecer o canal. Se inscreva se não for inscrito. E compartilha essa maravilha pra que mais pessoas conheçam essa nossa dica. E visite o nosso canal, né, Rian? Sim. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Beijo, meus amores. Fui!